O primeiro passo pra você não levar fora de uma mulher é não ser pegajoso. As mulheres não abrem mão de espaço e liberdade, por isso elas não gostam de homens que têm a intenção de tirar isso delas, ficar no pé dela toda hora ali, 24 horas. Elas gostam de ser livres. Um homem pegajoso sufoca, cara. Antigamente as minhas conversas com as mulheres nunca terminavam bem, cara. O meu maior problema é que eu nunca conseguia transformar a conversa em algo interessante, ou pelo menos fazer ela se interessar por mim. Eu nunca sabia o que falar, eu sempre tomava fora, nunca conseguia sair com nenhuma menina, mas tudo isso é possível aprender e é por isso que eu tô te passando. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e acima de tudo, seja feliz. Bom, então passando aqui pro passo número 2, não seja inconveniente. Outro motivo que faz você levar fora é interromper a conversa da mulher, ou ela tá com uma amiga, ou você chega relando nela, chega por trás tocando na mulher sem ter intimidade suficiente. São erros que na maioria das vezes resultam em tomar um fora. O erro número 3, demonstrar fraqueza. Como assim, Cauê, fraqueza? Ter uma autoestima muito baixa também pode atrapalhar na hora da conquista, cara. Você se acha muito feio, você pensa que tem problemas demais, ou pior, você demonstra muito isso e faz com que a mulher perca o interesse. Não é pra menos, né? Se nem você acredita em você mesmo, imagina a outra pessoa. É difícil exigir que uma mulher queira gostar de você se nem você gosta. Então, demonstre confiança e atitude que as mulheres gostam mais disso. O ponto número 4 é tenha a postura de homem na sedução. A sua postura corporal também é bastante relevante, cara. Ou seja, homens que agem como fracassados são entediantes para as mulheres. Ao seduzir mulheres na paquera, as primeiras observações dela ao seu respeito serão fundamentais. Você nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Para ficar mais fácil o seu aprendizado, eu coloquei tudo em um e-book, um livro digital. Assim, com o auxílio de imagens e com informações bem organizadas, o seu aprendizado será bem mais fácil. Então, se você quiser esse e-book agora, clique no primeiro link da descrição aí, que você vai gostar bastante. Quando uma mulher identifica em você a característica de um homem alfa, inevitavelmente o interesse dela fica muito mais forte. Então, eu acredito em você. Já pega esse e-book aí e já começa a mudar de vida a partir de hoje. Beleza, soldado? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seu amigo. Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço. Sucesso!